Olha, esse é o Ribeirão que teve a consequência, que deu toda a destruição aqui na região do Revolver. Pela grande quantidade de chuvas que caíram num local, concentradas em um local apenas. Aqui atrás, nós temos um planalto, por exemplo, como planalto, atrás dessas casas aqui. É um planalto muito grande e ele alimenta três bacias hidrográficas pequenas. Uma é a do Ribeirão Revolver, que é essa aqui dentro de Itúlio. Outra que aconteceu também, algo parecido, nessa mesma proporção, no Ribeirão das Cobras, em Rio do Sul. E também no Ribeirão Areado, em Ibirão. Todos esses rios nascem aqui em cima nesse planalto. As nascentes são ali e essa água caiu nesse ponto onde se distribuiu para essas três bacias, micro-bacias hidrográficas nessa região. E isso foi provavelmente conhecido como tromba d'água. É uma quantidade muito grande de água acumulada. Essas nuvens, elas chegam a incríveis 15 quilômetros de altura. Então é como se um funil e essa água acaba caindo toda em um local muito concentrado. Foi esse local aqui que gera toda essa destruição. Por isso, afetou o Rio do Sul, Ribeirão das Cobras, que é para o outro lado. Certo. Aqui, o revólver e o Ribeirão Areado, que é do outro lado. Todos três afetados pela mesma chuva que caiu nesse planalto. Mas aqui a voracidade foi maior? Foi maior. Talvez até pela questão de haver mais casas próximas ao leite do rio. Nos outros ribeirões não há tantas casas próximas ao leite do rio. Você tem uma lâmina de água dessa altura que vai cair em todo o terreno e que vai correr para o ponto mais baixo. Certo. Então a bacia aqui não é muito grande, você tem muita água e essa água toda acaba caindo. A estrutura é estreita? É o Ribeirão? É o Ribeirão pequeno. Você vem em dias normais aqui. Esse Ribeirão tem dois metros em locais três, talvez, os pontos e uma profundidade de meio metro. A tromba é o fenômeno dessa água se precipitar ao sol. Essa é a tromba d'água. Aí o estrago que ela faz é a enxurrada que vai levando tudo. Esses entulhos acabam sendo acumulados em algum ponto, principalmente nas curvas, onde a água vai procurar outro caminho mais fácil. Tanto que aqui embaixo a gente estava falando que tinha uma ponte, essa ponte represou muitas árvores e a água não passa. O nível subiu, a água saiu pela tangente, onde acabou entrando para a rua e acabou... Eu acho que isso aqui, aqui eu acho que é a primeira vez. Não há registros, houve outras, mas dessas proporções, creio que não há registros enquanto a colonização aqui na região. Reconstruir, sim, é possível, mas você fazer algo a prever isso, ou você construir, seja lá o que for, isso é algo impensável. Não tem como, porque você não consegue... Em que ponto você vai construir uma barragem ou algo assim? Isso é algo que não tem... Como é que você vai mensurar isso? Onde é que essa água vai cair? Vai cair mais para lá, mais para cá? De repente, se essa água cai em algum ponto, se o vento sopra para lá ou para cá e essa nuvem se desloca para algum ponto, onde não há habitações, onde não há um ribeirão que seja tão habitado, tão próximo, talvez não possuiria nenhuma tragédia tão grande quanto essa. Por facilidade, em relação ao deslocamento, à água, né? Se você olhar a colonização aqui de 125 anos atrás, você não tinha água encarnada, você não tinha uma série de facilidades que tem hoje. Então você queria proximidade com a água, para tomar banho, água para... enfim. E aí o pessoal vai se achegando, né? Professor Carlos Roberto Roque, Neto.